Já batido Não deixa ela enrolar não, ela tem que ser rápida Desfaz Vamos usar a pequenininha aqui Do mesmo metro Bora aí também Vai Deixa eu sair de mão ela vinha ali Eu quero igual a minha filha Deixa ela enrolar não Mão de barbe eu não sei Bora Paulinho Tem um bocado de moça olhando Carlinho Bocado de moça olhando Carlinho Mão de barbe eu não sei Tira a trava Cai de moça olhando e tu Com medo da cobra rapaz Seja homem como seu pai foi um dia rapaz Daqui